Vamos agora para Paranaíba conversar com o meu querido Alex Santos, né? Porque a bancada federal e do estado garantem aí 10 milhões para canalização de córregos em Paranaíba. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E olha só, foi começar o período de chuva que o problema de escoamento de águas fluviais veio à tona aqui em Paranaíba. Mais um ano pontos conhecidos como o prolongamento da Avenida Dorval Rodrigues Lopes, a Avenida Major Francisco Faustino Dias, entre outros locais, não conseguiram dar vazão a todo o acúmulo de água e com isso residências foram invadidas com enxurradas e enchentes. E tem notícia boa, claro, porque em entrevista nesta semana o governador Reinaldo Azambuja reafirmou o compromisso da liberação de 10 milhões de reais junto à bancada federal para que a canalização de três córregos seja concluída aqui no nosso município. A dotação orçamentária será destinada mediante a apresentação de projeto da obra estruturante ao governo do Estado, que por sua vez repassará o governo federal. Dois engenheiros já avaliaram as condições dos canais e confirmaram que o valor destinado atenderá cerca de 70% dos três córregos que necessitam da canalização para a continuidade das obras do córrego Fazendinha e Cabeceira do Aterro e também Estiva. Nesta semana foi realizado o pregão da empresa que será responsável pelo projeto de engenharia e após isso serão 60 dias de prazo para a confecção do projeto dos três córregos e olha só, a previsão é que ainda no próximo ano a obra já tenha início. Tchau! Tchau! Tchau!